O Dia do Contador, comemorado todo dia 22 de setembro no Brasil, é uma data muito especial. É o dia em que homenageamos a profissão contábil e seu papel fundamental na sociedade. Essa data nos lembra da importância de termos contadores qualificados e éticos, que garantem a transparência financeira e a responsabilidade fiscal. O Conselho Federal de Contabilidade, o nosso CFC, desempenha um papel crucial na manutenção desses padrões. O CFC trabalha incansavelmente para aprimorar as qualificações dos profissionais da contabilidade no Brasil. Sensível às mudanças constantes da profissão, ele oferece recursos e orientação para ajudar os contadores a prosperar. O CFC está comprometido em fornecer aos contadores as ferramentas necessárias para o sucesso. Seus esforços beneficiam não apenas o contador individualmente, mas toda a economia brasileira. No mundo acelerado em que vivemos, o conhecimento de ontem já não é suficiente. Os contadores precisam abraçar a educação continuada para se manterem relevantes. O Programa de Educação Continuada, o PPC, é uma prova desse compromisso. Desenvolvido pelo CFC, o PPC oferece uma abordagem estruturada para a aprendizagem ao longo da vida. Através do PPC, os contadores têm acesso a uma ampla gama de cursos e programas de treinamento, que abordam as mais recentes normas contábeis, legislações e tecnologias. Ao participar do PPC, os contadores demonstram sua dedicação ao crescimento profissional. Esse compromisso com a aprendizagem contínua beneficia tanto o indivíduo quanto a profissão. O CFC também reconhece a necessidade de manter o ensino da contabilidade alinhado com as demandas do mercado. É por isso que foram introduzidas novas diretrizes curriculares para os cursos de ciências contábeis no Brasil. Essas diretrizes enfatizam o desenvolvimento de habilidades essenciais, como pensamento crítico, resolução de problemas e comunicação. O currículo atualizado prepara os futuros contadores para os desafios de uma profissão dinâmica. Ao incorporar essas mudanças, a educação contábil no Brasil torna-se mais abrangente e relevante. Essas atualizações garantem que os graduados estejam preparados para atender as demandas do mundo empresarial moderno. O resultado é uma nova geração de profissionais da contabilidade altamente qualificados. A tecnologia está transformando a profissão contábil em um ritmo sem precedentes. Da computação em nuvem à inteligência artificial, novas ferramentas surgem a todo momento. Essas tecnologias automatizam tarefas rotineiras e fornecem insights mais profundos a partir de dados financeiros. Para os contadores, abraçar a tecnologia não é mais opcional. É essencial. Ao aproveitar a tecnologia, os contadores podem se concentrar em tarefas de nível superior, como analisar dados, fornecer consultoria estratégica e contribuir para o crescimento dos negócios. Essa mudança do processamento de números para o pensamento estratégico é crucial na era digital e garante que os contadores continuem sendo ativos valiosos para suas organizações. Sessão 5. Sustentabilidade. Uma nova perspectiva contábil. A sustentabilidade deixou de ser um jargão da moda e se tornou um imperativo empresarial fundamental. Investidores, consumidores e órgãos reguladores estão exigindo transparência e responsabilidade. Os contadores têm um papel crucial a desempenhar na medição, relatórios e verificação do desempenho em sustentabilidade. Isso inclui o acompanhamento do impacto ambiental, da responsabilidade social e da governança, ou fatores ESG. O CFC está ativamente envolvido na integração da sustentabilidade às práticas contábeis. Eles estão desenvolvendo diretrizes e padrões para relatórios ESG e oferecendo programas de treinamento para equipar os contadores com as habilidades necessárias. Ao abraçar a sustentabilidade, os contadores podem contribuir para um ambiente empresarial mais sustentável e responsável. Sessão 6. Garantindo a transparência. Contabilidade eleitoral. A contabilidade eleitoral desempenha um papel vital nas sociedades democráticas. Ela garante a transparência e a responsabilização no financiamento e nos gastos de campanha. Os contadores especializados nessa área desempenham um papel fundamental na manutenção da integridade do processo eleitoral. Eles são responsáveis por auditar contas de campanha, verificar a origem dos fundos e garantir a conformidade com as normas eleitorais. O CFC estabeleceu diretrizes e padrões específicos para a contabilidade eleitoral. Eles oferecem programas de treinamento e certificação para garantir a competência e o profissionalismo dos contadores que atuam nesse ramo. Seus esforços contribuem para um processo eleitoral justo e transparente, um pilar de qualquer democracia saudável. Sessão 7. Navegando no cenário tributário. Reforma tributária. O sistema tributário brasileiro é notoriamente complexo. A recente reforma tributária visa simplificar e otimizar o sistema. Essas mudanças têm implicações significativas para as empresas e para a profissão contábil. Os contadores devem se manter informados sobre as últimas regulamentações fiscais e seu impacto nos relatórios financeiros. O CFC tem participado ativamente da análise e orientação sobre a reforma tributária. Eles oferecem programas de treinamento e recursos para ajudar os contadores a entender e se adaptar às novas regulamentações. Ao se manterem à frente dessas mudanças, os contadores podem fornecer conselhos valiosos para as empresas que navegam pelo cenário tributário em constante mudança. Seção 8. A bússola ética da contabilidade. A ética está no coração da profissão contábil. Os contadores lidam com informações financeiras confidenciais e devem seguir os mais altos padrões éticos para manter a confiança do público. O CFC possui um código de ética profissional rigoroso que orienta a conduta dos contadores no Brasil. Este código enfatiza a integridade, a objetividade, a confidencialidade e a competência profissional. Ele fornece uma estrutura para a tomada de decisões éticas e ajuda a manter a reputação da profissão. Ao defender esses princípios éticos, os contadores contribuem para um ambiente empresarial justo e transparente. Seção 9. O poder do networking profissional. O networking desempenha um papel crucial no desenvolvimento profissional. Para os contadores, conectar-se com colegas, mentores e líderes do setor oferece oportunidades valiosas. Permite a troca de conhecimentos, melhores práticas e conselhos de carreira. O CFC reconhece a importância do networking. Eles organizam eventos, congressos e workshops que fornecem plataformas para que os contadores se conectem. Esses eventos oferecem oportunidades de aprender com especialistas, compartilhar experiências e construir relacionamentos valiosos. A participação ativa na comunidade contábil aprimora o crescimento profissional e abre portas para novas oportunidades. Seção 10. CFC. Seu parceiro de jornada. O Conselho Federal de Contabilidade, CFC, é mais do que um órgão regulador. É um parceiro no sucesso de cada contador no Brasil. Eles estão comprometidos em fornecer os recursos, a orientação e o apoio de que os contadores precisam para prosperar. Por meio de suas iniciativas em educação continuada, desenvolvimento curricular, adoção de tecnologia e orientação ética, o CFC está moldando o futuro da profissão contábil. Eles se dedicam a garantir que os contadores brasileiros estejam entre os mais qualificados e respeitados do mundo. Ao trabalhar em conjunto com o CFC, os contadores podem enfrentar os desafios e aproveitar as oportunidades dessa profissão dinâmica. Seção 11. Abraçando o futuro da contabilidade. A profissão contábil está evoluindo em um ritmo acelerado. A tecnologia, a sustentabilidade e as mudanças regulatórias estão transformando a maneira como os contadores trabalham. Para se manterem à frente, os contadores devem abraçar a aprendizagem contínua, adaptar-se às novas tecnologias e manter os mais altos padrões éticos. O CFC fornece a estrutura e o sistema de apoio para navegar por essas mudanças com sucesso. Ao abraçar o futuro com confiança e compromisso com a excelência, os contadores podem desempenhar um papel vital na construção de um futuro mais transparente, responsável e sustentável para o Brasil. O futuro da contabilidade é brilhante. E com a devida preparação e apoio, os contadores brasileiros estão bem posicionados para liderar o caminho. O futuro da contabilidade é brilhante.